É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Chama o teu fogo malradão Mas se romar eu é meu gol, pega a DJ é meu gol Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Mas se Romário é meu cu, Mega DJ é meu cu sim Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Toma meu cu, toma meu cu, hoje eu vou te dar meu cu Toma meu cu, toma meu cu, hoje eu vou te dar meu cu Toma meu cu, toma meu cu, trouxe um presente preto Toma meu cu, toma meu cu, hoje eu vou te dar meu cu Toma meu cu, toma meu cu, hoje eu vou te dar meu cu Chamo teu fogo, mal é down Mas se Romário é meu gol, pega DJ é meu você Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu mundo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Mas se Romário é meu gol, pega DJ é meu você Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Toma meu cu, toma meu cu Hoje eu vou te dar meu cu Toma meu cu, toma meu cu Hoje eu vou te dar meu cu Toma meu cu, toma meu cu Trouxe um presente preto Toma meu cu, toma meu cu Hoje eu vou te dar meu cu Toma meu cu, toma meu cu Hoje eu vou te dar meu cu